Temos de ter cautelas, porque o líder de alto do PSD... Eu sou-vos sincero, se o Chega apoiasse o Marcos Mendes, aí eu desfiliava-me. Aí, mas... pá, desculpa! É que eu acho que mesmo pela questão da falta de competência, enfim, é uma coisa... Graças a... eu... isto é, isso é, música para os meus ouvidos, mas... Os todos, preferia apoiar o Paulo Portas, vou-vos colocar a ordem. Paulo Portas em primeiro lugar, Marcos Mendes em segundo, Gouveia Mela em terceiro. Gouveia Mela era a última... eu preferia apoiar o Santos Silva. Agora, o André Ventura diz... Marcos Mendes está com 1,4 nas sondagens. O Pelígrafe faz um fact-check a isto e diz... Marcos Mendes está mesmo com 1,4 nas sondagens? Falso! Então, quanto é que o Matulão tinha nas sondagens? 3%. Uma diferença... não era 3, era 2,8... Não chegava a 3%, ou seja, mais 1% e tal. Mas era uma diferença abismal. Embora, eu acho que... vamos ser honestos... Há muito eleitrado do Chega que simpatiza com o Paulo Portas e o Paulo Portas já não é propriamente líder do CDS. A desfiliação não foi há pouco tempo. O Paulo Portas foi líder do CDS, deixou de o ser em 2015. Já passaram quase 10 anos, 8 anos. Quantas pessoas hoje veem o Paulo Portas como comentador do Domingano 8 da TVI e não como líder do CDS. Eu aqui percebo o que o André Ventura diz, na questão da retura e o Chega tem que ter muita atenção a isso, como ele o coloca. Mas, acho que a questão do CDS, da questão partidária, não iria prejudicar o Paulo Portas caso ele se candidatasse à presidência da República. Gostei do que o André Ventura disse aqui, deste distanciamento ao almirante Gouveia Mel. Também é verdade porque não foi ele que trouxe o Gouveia Mel à baila. Foi quem é que lhe fez a questão, já não me recordo. Mas, enfim, eu sou vos honesto, eu não conseguia votar nunca na vida. Eu votaria nunca. Não conseguia mesmo votar no Gouveia Mel. E sei que, enfim, muitos de vocês também não. Há um anticorpo... Eu não conseguia mesmo votar nunca na vida, votaria no almirante Gouveia Mel. Nunca, 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 nunca. Em qualquer circunstância, nunca, nunca, nunca. Não conseguiria mesmo. E eu acho honestamente que o almirante Gouveia Mel tentou politizar-se imenso e tentando-se politizar de uma forma tão excessiva como eu acho que ele se tentou politizar, até dizendo, até que se poderia candidatar à presidência da República meses depois de dizer que a política não era a vida dele, eu não conseguiria mesmo. Nunca, 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 nunca não conseguiria mesmo. Isto que eu disse só. Diogo Feio, o facto de Paulo Portas ter sido líder de um partido que neste momento... Nem acho que seja honestamente uma questão de lufada de ar fresco. Acho que o Gouveia Mel representa mesmo a questão do próprio sistema, não é? Eu acho que a personificação daquilo que era o sistema na altura da doença do Batman foi efetivamente o Gouveia Mel. Acho eu. Gouveia Mel. Então, amor.